Obrigado por estarem aqui, obrigado pela organização do evento pela oportunidade. Eu vou contar um pouco para vocês hoje, tudo que eu vou mostrar aqui de tecnologia hoje, na Campus Party do ano passado era ficção científica, aí eu não estou brincando. Existe uma série de avanços de tecnologia que mistura visão computacional e inteligência artificial, que surgiu, a Intel lançou isso em março do ano passado. Está crescendo extremamente rápido, isso traz uma série de oportunidades para a gente poder fazer a implementação de software que era ficção científica um ano atrás. Então eu vou mostrar um overview dessa tecnologia para vocês, vou contar um caso de sucesso estrondoso de uma startup brasileira, que trabalhou com a gente num projeto bem interessante disso, e espero que no final da apresentação vocês tenham uma ideia do que existe de possibilidade e de oportunidade no mercado para quem quer trabalhar com tecnologia de ponta e a demanda disso no Brasil é absurdamente enorme e latente. É para ontem. Tá bom? Antes de começar, quem aqui é programador? Legal. Quem trabalha com inteligência artificial ou já trabalhou? Quem trabalha com visão computacional? Beleza. Quem é empreendedor? Legal. Antes de começar, inteligência artificial e visão computacional eram duas coisas que nos últimos anos, nas últimas décadas, um grupo muito pequeno, quando a gente compara o universo de desenvolvedores no mundo, estudava e dominava. Até pouco tempo atrás, para você trabalhar com inteligência artificial, você tinha que fazer um mestrado. Para você trabalhar com visão computacional, você tinha que fazer um mestrado. E a minha própria história mostra como isso mudou drasticamente. Eu trabalho com internet das coisas na Intel há quase cinco anos e existia uma outra área, uma outra pessoa que trabalhava no meu time que cuidava de inteligência artificial. E para mim era um mundo completamente diferente. Estava eu trabalhando com internet das coisas de um lado, o cara com inteligência artificial do outro e na minha cabeça essas duas coisas iam demorar muito para se encontrar. As duas coisas se juntaram. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. E o interessante é o seguinte, hoje eu trabalho com essas duas tecnologias de visão computacional e de inteligência artificial e a primeira coisa que eu fui ler de inteligência artificial ou fui estudar de inteligência artificial foi no carnaval do ano passado. Não faz nenhum ano. Então, quer estudar isso, quer aprender, etc. Hoje em dia tem muito treinamento em português no Udemy. Tem alguns treinamentos em português que são sensacionais de inteligência artificial. Para vocês terem uma ideia, eu sei que foi no carnaval porque eu comprei meus treinamentos na promoção de carnaval do Udemy. Paguei R$19,00 no curso que mudou a minha vida e mudou o jeito de eu imaginar a programação. Então, tem muito recurso disponível. Eu vou deixar até um site da Intel aqui que tem bastante coisa. Então, não se assustem com o que vocês vão ver. Não é bicho de sete cabeças. A coisa já está muito mastigada e o OpenSense ajudou bastante. Eu vou falar de três coisas hoje. De internet das coisas, de inteligência artificial e de como é que a gente vai criar um mundo autônomo e conectado. Como é que vocês vão ajudar a gente a criar esse mundo autônomo. A internet das coisas está no centro de uma revolução que está mudando completamente o mundo. Então, a gente vai ter até 2020, 200% de crescimento de produto e serviço baseado em informação. Quando a gente pensa em internet das coisas, todo mundo pensa em dispositivos, em wearables, em plaquinhas, em maker. No fundo, tudo isso está gerando uma infinidade e um volume gigantesco de dados e cada vez mais empresas vão ganhar dinheiro com essas informações e com esses dados. O produto é o dado, é a informação. 66% das cidades hoje têm algum tipo de plano para implementar alguma tecnologia de smart city. Quem acompanhou eleições federal, governo do estado e municipal nos últimos anos sabe que é assunto que todo mundo está falando. Quando a gente pega uma cidade com trânsito caótico igual de São Paulo, sem tecnologia você não faz nada. Problemas de segurança pública que a gente tem, a tecnologia tem que ser aplicada para resolver tudo isso. 62% dos desenvolvedores já acreditam que a internet das coisas é extremamente importante para qualquer estratégia digital. Vocês vão entender um pouco mais o motivo disso. 55% dos dados que vão ser gerados até 2025 vão vir de projetos de internet das coisas. A gente está falando num volume gigantesco de dado. E o mais importante, esse dado, normalmente ele tem que ser processado em questão de milissegundos. Microsegundos em alguns casos. É algo que tem que ser extremamente processado com rapidez. E aqui uma ideia da receita anual de B2B, só na área industrial que a internet das coisas vai gerar. Então, o surgimento e o advento da internet das coisas está mudando o jeito que a gente vive e trabalha. E o mais legal é que isso está acontecendo de forma onipresente. Tem tecnologia de IoT em praticamente tudo que a gente vê ou faz no dia a dia e a gente não vê. E essa que é a parte interessante. As coisas começam acontecendo de forma integrada sem que as pessoas tenham que mudar a sua vida. É talvez uma das poucas ou primeira revolução de tecnologia em que a gente vê o efeito final e aquilo está sendo natural, a gente não vê o que está por trás. Aqui mesmo, dentro do evento que a gente está, tem IoT espalhado para tudo que é lado. E essa foi a evolução que a internet das coisas teve nos últimos anos. A gente primeiro saiu conectando uma série de coisas, dispositivos e trecos na internet. Então, quem pegou lá atrás... Quem aqui já brincou com Arduino e plaquinhas do tipo? Nosso trabalho não era catar dados e jogar na nuvem? No começo era isso. Pegava e falava, vai fazer o que com ela? Não sei. Eu estou arrumando o carro. A minha mulher sempre tirou o sarro. Quando eu estava na faculdade de engenharia, eu varava a madrugada estudando. Aí varava a madrugada estudando, fazendo trabalho, eu ficava, consegui, tirei dez. Mas o que era o trabalho? Era um transmissor RS-485, transmitia a 300 metros. Que legal, mas o que ele fazia? Não, tinha quatro luzinhas do lado. Aí a gente acendia, apertava um botão, acendia as quatro luzinhas do outro. Ela, putz. E aí, cara, cinco anos contando essas histórias, teve um dia ela falou assim, eu desconfio que você é engenheiro de árvore de Natal. Porque tudo que eu fazia era a luzinha piscar. Fui trabalhar com software, trabalhei dez, doze anos com software, me afastei da eletrônica e quando começaram as placas maker, etc., voltei a trabalhar com eletrônica. Primeiro brinquedo legal que eu tive foi uma Intel Edson. Não sei se alguém conhece, ou já escutou falar. Eu fui um dos caras, a gente lançou a Intel Edson no Brasil, numa campus party. Foi muito legal. E eu, quando consegui fazer a minha Edson rodar, a primeira coisa que eu fiz foi o Hello World do mundo de IoT, que é um blink. E eu estava trabalhando em casa naquele dia e eu saí berrando igual um louco. Ah, consegui, puta que parei. Ela, putz, mas tá bom, conseguiu, mas o que você fez? Ela falou, a luzinha piscando. Ela, puta, de novo? Então, não interessa o quanto de tecnologia a gente inventa. A gente só procura um jeito mais difícil, complicado, de fazer uma luzinha piscar. Então, é onde a gente estava aqui. Aí a gente começou vendo que dava para fazer coisas inteligentes com aquilo. Pô, eu consigo mandar um dado, processar ele e trazer ele de volta. Eu consigo implementar automação. Só que para você fazer isso de forma eficiente, por mais que existam algoritmos e algoritmos de processamento, a gente ainda patinava muito. Foi aí que a inteligência artificial entrou nesse mundo e a coisa explodiu exponencialmente as possibilidades. Para ter uma ideia do que a gente está enfrentando no mundo hoje em dia, uma pessoa conectada na internet, ela vai gerar e trafegar, em média, 1.5 gigabytes por dia. Isso entre o que você usa no seu celular, no trabalho, no computador, jogando à noite em casa, etc. Um drone, fazendo monitoramento e vigilância, ele gera 20 gigas por minuto. Um carro autônomo são 40 gigabytes por minuto. E uma experiência de realidade virtual, fazendo streaming disso, 200 gigabytes por minuto. Então, a quantidade de dado e o volume de dado que a gente trafega já é assustador hoje. Para vocês terem uma ideia, eu conversei, acho que uns dois anos atrás, com uma equipe da Intel que trabalhava com um projeto de carro autônomo, e eu perguntei para eles como é que eles faziam para descarregar os dados que eles coletavam cada vez que eles davam a volta com o carro. Pensei, deve ter uma rede de fibra, né? Coisa bonita, você chega lá, espeta a fibra no carro e transfere. Sabe como é que eles transferiam? Eles arrancavam os HDs do carro e espetavam num rack, porque era tanto dado, que se fosse usar qualquer outro meio de transferência de informação, você não conseguia transferir o dado que o carro coletou de dia para você processar à noite e fazer um batch novo no dia seguinte. Então, é um volume brutal e tem que ser interpretado em tempo real. Aqui tem algumas estimativas parecidas com o que eu falei. Então, para ter uma ideia, um avião conectado gera 40 terabytes de dado. Eu não sei se vocês sabem hoje, mas os aviões são monitorados. Tem até um case legal da Microsoft com a Rolls-Royce, que eles mostram em tempo real a telemetria de uma turbina. Se acontece qualquer problema na turbina do avião quando ele está no ar, no momento que esse avião pousar, já tem uma equipe de engenharia lá pronta, sabendo exatamente o que aconteceu e como é que resolve. Mas para isso, 40 teras por dia, isso tem que ser tratado em tempo real e processado. Uma fábrica inteligente, então, é um pentabyte. E olha que interessante. Nesse ano, 45% desses dados vão precisar ser processados na ponta. Por que isso? A gente não tem banda suficiente na internet para transferir toda essa informação para um data center e fazer o processamento. A gente vai ter que mastigar isso na ponta. Então, é aí que a internet das coisas passa a ter um papel fundamental. Porque a arquitetura montada para projetos de internet das coisas é a base da arquitetura de comunicação para que a gente crie esse mundo autônomo e conectado. E isso aqui é outro dado muito importante. Quem aqui já trabalhou com projetos de IoT de verdade? Real. Deve ter enfrentado isso aqui. 50% dos projetos de IoT têm limitações de implementação por falta de banda. Eu tenho tecnologia para fazer um monte de coisa. A hora que eu tiro aquilo do laboratório e levo para campo, vai embora. Um exemplo bobo e simples. Foi o primeiro que eu vi disso. Uma armadilha, na verdade, um contador de pragas para agricultura. Era uma Raspberry Pi com uma câmera, um algoritmo de visão computacional. Colocava lá uma armadilha para as pragas que estavam na região vir e você fazia a análise da imagem, contava quantos bichinhos estavam naquela gaiola e você tinha uma estimativa. Do ponto de vista computacional, era transmitir uma imagem do quê? 5, 10 mega. Para fazer o processamento remoto. O problema é que numa fazenda, essa armadilha ia estar a 15 quilômetros da sede. Fala para mim, que rede de comunicação você consegue transferir uma imagem de 5, 10 mega em 15 quilômetros com baixo custo, baixo consumo de energia. Dá para tentar um Lora? Quanto tempo vai levar para transmitir 50 imagens dessas? Então a gente tem muito problema de limitação e por isso que o processamento tem que ser cada vez mais feito na ponta. transformar dado em informação é extremamente importante. Isso aqui ilustra exatamente o que eu estou falando. A gente tem uma infinidade de coisas gerando muito dado, isso é concentrado em algum lugar e aqui precisa começar a ser feito o processamento. Para que a gente reduza o volume de informação que chega até um data center e de novo, a inteligência artificial é extremamente importante para tudo isso. Para vocês terem uma ideia, esse slide eu uso há 4 anos. De um ano para cá, a gente botou essa carinha aqui e vocês vão entender já por que ela é importante. Isso é só para ter uma ideia do que a Intel tem para a internet das coisas. Então passa desde os processadores que todo mundo conhece aos aceleradores de processamento específico, os FPGs da Altera e uma tecnologia da MoVideos chamada VPU. Alguém já escutou falar em VPU? VPU não é uma GPU, não é uma CPU, é um bicho novo. Ele é um Video Processing Unity. Ou Visual Processing Unity. É uma unidade de processamento visual. Esse cara aqui, isso aqui é um pendrive. Dentro dele tem um chip chamado Miria de 2. Já existe uma versão mais nova. Esse chip faz inferência de uma rede neural em um streaming de vídeo em tempo real, consumindo menos de um watt de potência. Para que serve isso aqui? A maior aplicação hoje, drone. Quem já viu aqueles drones da DJI, que todo mundo quer ter um em casa? Desde o Trello, que é o mais simplesinho, até o Mavic e os outros, eles têm um chipzinho desse dentro. É assim que você consegue, dentro do drone, identificar uma parede e desviar dela. E fazer coisas desse tipo. É visão computacional no drone. E por que isso é importante? Porque consome menos de um watt. Evidente que isso não vai ter a performance que uma GPU ou uma CPU tem. Só que se eu tivesse que colocar um Core i7 num drone, ele provavelmente ia ter que voar com uma bateria de caminhão. Então ele ia ter que ser um pouco grande. Ia ser um pouco difícil a gente conseguir ter um drone desse. Então é esse tipo de aplicação. Os FPGAs da Altera para processamento em alta performance e tecnologias de conectividade. E essa aqui, para mim, é a parte mais interessante. A Intel tem, para o desenvolvedor, eu trabalho na divisão de software da Intel. Alguém sabia que a Intel tem uma divisão de software? Para vocês terem uma ideia do tamanho da divisão de software da Intel, se a gente saísse e se separasse da Intel, se tornava uma das quatro maiores empresas de software do mundo e número de engenheiros. E o que a gente faz lá? A gente prepara frameworks, ferramentas e bibliotecas e sistemas operacionais para suportar todas as nossas tecnologias de hardware. Quem aqui usa Linux há mais de dez anos? Vocês lembram como era fácil fazer uma placa de vídeo funcionar no Linux? Uma placa Wi-Fi, então? Chegava uma hora que você comprava o alicate de crimpar cabo porque você não queria saber de botar o Wi-Fi no Linux, tinha que recompilar a kernel, etc. Hoje em dia, saiu um notebook novo, você compra o notebook, chega em casa, espeta o pendrive do Ubuntu, em dois minutos está tudo no ar funcionando e otimizado. Teve muito trabalho da Intel no kernel do Linux. A gente é hoje o maior contribuidor do kernel do Linux e mais de cem projetos open source para poder fazer isso. E o que é legal dessa experiência da Intel? A gente trabalha para que o desenvolvedor tenha uma experiência de programação que ela é contínua em tudo que a gente faz. Eu vou mostrar uma tecnologia hoje chamada OpenVINO, vocês vão ver isso na prática. Ou seja, aprendeu a usar um compilador da Intel, uma ferramenta de depuração da Intel, pouco importa se você está trabalhando num Atom ou se você está trabalhando num Xeon. Você vai ter a mesma experiência. O que você aprendeu em um, você consegue reutilizar em outro. E isso é extremamente importante porque otimização de software cada vez é mais importante e ter certeza de que aquilo que você está usando hoje vai ser suportado pelo hardware que vai ser lançado amanhã, é bem importante. Vou falar hoje de visão computacional basicamente porque o vídeo virou os olhos de IoT. Muito do que a gente queria fazer com sensores em IoT, a gente nunca foi capaz de fazer por falta de recurso. Ou faltava porta no microcontrolador ou no microprocessador, ou o custo dos sensores era muito alto, ou eu ia ter que correlacionar muita informação, ao passo que se eu faço processamento de vídeo, eu consigo extrair muita informação muito rápido. E cada vez mais o vídeo está virando os olhos de IoT. E o legal é o seguinte, a gente tem hoje câmera de vídeo espalhada em tudo quanto é lugar. Só que essas câmeras de vídeo são utilizadas em 99% dos casos de forma reativa. Ou seja, eu tenho 40 câmeras de vídeo dentro de uma indústria. Conversei com um amigo que trabalha em uma grande indústria. Eles têm 80 câmeras de vídeo. Eles têm uma sala com vídeo wall, com 5, 6 pessoas monitorando 80 câmeras de vídeo. Qual é a chance de um cara desse conseguir ver uma coisa errada sendo feita numa câmera? Muito baixa. Muito baixa. Imagina uma cidade igual São Paulo, que a CET tem câmera na cidade inteira. Então, se a gente continuar do jeito que está hoje, as câmeras servem para eu descobrir o porquê que a barragem estourou. E não poder analisar em tempo real aquela imagem e falar pera que isso aqui vai dar meleca, tem água escorrendo. Porque não é possível que aquilo tudo aconteceu sem a água escorrer. Está certo? Imagina isso numa cidade. Então, hoje, a gente usa a câmera de vídeo de forma reativa. O cara entrou na loja, roubou um monte de coisa. Depois que ele roubou, putz, quem quer? O cara é de roupa vermelha. Volta lá e procura. O computador tem condição de ver que o cara está pegando coisa da prateleira e está passando sem pagar no caixa. Vocês vão ver como já já. Então, o importante é isso. O vídeo virou os olhos de IoT e está presente num monte de coisa. Para vocês terem uma ideia, isso aqui eu tive uma conversa com bancos outro dia e me diverti. Caixa eletrônico, vocês já repararam que tem uma câmera? Sabe para que serve aquela câmera do caixa eletrônico? Em muito banco, ela é só enfeite. Para outros bancos, ela serve para tirar uma foto do correntista quando ele faz uma transação acima de um determinado valor. Eu vou mostrar para vocês uma tecnologia hoje que eu consigo contar quantas pessoas estão na frente de uma câmera. São 16 linhas de código para implementar essa contagem. É algo super difícil de fazer. Vocês concordam comigo que se tem duas cabeças na frente de um caixa eletrônico, alguma coisa errada está acontecendo? Imagina se implementassem esse código nos caixas eletrônicos do Brasil e fica 24 horas por dia e no momento que tem dois rostos olhando para um caixa eletrônico, acende uma luzinha simplesmente por segurança, ativar a câmera daquela agência e olhar o que está acontecendo. Ah, não, tem um casal tirando dinheiro. Não, uma pessoa está ajudando a outra. Imagina o que ia pegar de assalto, sequestro relâmpago, fraude durante o dia em agência e por aí vai. Então é o exemplo típico de tecnologia que já... A base da tecnologia já está em campo, já está implementada e não se utiliza de forma inteligente. Esse é o desafio, essa é a oportunidade para a gente. Ah, João Mar, tem muita tecnologia de empresa de fora para isso? Tem. É fato. Tem muita tecnologia e isso está crescendo no mundo inteiro. O ponto é o seguinte. O custo que essas tecnologias chegam no Brasil acaba sendo proibitivo. E quando você pega na ponta do lápis, muitas vezes é mais fácil desenvolver localmente uma solução do que trazer uma pronta de fora. E eu vou contar para vocês. As empresas brasileiras de software estão perdendo essa oportunidade. E ela não vai estar aberta muito mais tempo, não. Agora é a hora de começar a olhar para isso com atenção. Uma outra ideia do que a Intel tem, então, de tecnologia, para a VIDE especificamente, é aplicado desde câmeras até data center. E eu vou falar especificamente hoje do OpenVINO, que é o software que ajuda a gente a resolver isso. Já está sendo utilizado, por exemplo, na indústria, no varejo, em uma série de aplicações interessantes. E a área que vocês olharem a aplicação para processamento de vídeo é gigantesca. Dentro do varejo, eu posso fazer coisa desde contar estoque, desde contar fluxo de pessoas, descobrir onde eles estão, o que estão fazendo nas lojas, até detecção de fraude, tentativa de roubo, etc. Na indústria, um milhão de coisas, inspeção em tempo real de peça, inspeção de defeito, inspeção em várias etapas da produção. É bem interessante o que a gente consegue fazer com a tecnologia hoje. Sobre inteligência artificial especificamente, a grande necessidade é que, para fazer análise de dados, hoje a gente precisa de inteligência artificial. Essa imagem mostra o que é análise operacional e analítico avançado. Então, operacional é o descritivo e o diagnóstico. Ou seja, eles ajudam a gente a entender o que aconteceu, o que aconteceu e o porquê. Na verdade, ele te dá um insight. De novo, é a gente olhar para trás. É pegar o dado e olhar por que eu tive problema na linha de produção, por que a fábrica parou, por que eu já tomei um prejuízo. O que importa para a indústria é a predição, a prescrição e a análise cognitiva. Ou seja, eu quero saber o que vai acontecer amanhã, com base no dado que eu tive hoje. Quem tem um supermercado tem que ter ideia de que ontem teve o jogo do Corinthians e que provavelmente quem entrasse no supermercado à noite e comprar qualquer porcaria, se encontrasse um monte de garrafa de cerveja ou de lata de cerveja em promoção, ia comprar uma cerveja porque não lembrava se tinha em casa. Isso parece besteira, mas na hora que você vê o impacto disso nas vendas, é absurdo. Então, a tecnologia tem que conseguir predizer esse tipo de coisa. E olha que aqui eu estou correlacionando um evento externo ao supermercado. Então, é para isso que a inteligência artificial é importante. Você consegue correlacionar informação de fontes diversas e ter análise. E sem inteligência artificial, a gente não consegue fazer esse tipo de implementação. A inteligência artificial está presente, está entrando cada vez mais em todos os setores da indústria. Aqui tem alguns exemplos de cada um deles. Então, desde equipamentos de saúde, tem um amigo meu que está trabalhando bastante no Brasil com isso. É impressionante o que você consegue fazer usando inteligência artificial e meia dúzia de sensor baratinho em gente que tem uma série de doenças que epilepsia, por exemplo, você consegue monitorar e ter uma predição de que a pessoa vai ter um ataque epilético agora à tarde. Ah, é bobeira isso? Não é bobeira. Se é o teu pai que tem 80 anos e mora sozinho, é importante que você saiba que ele vai passar mal agora à tarde. Se tiver alguém do lado lá e ele cair, vão salvar ele. Então, é só um exemplo de aplicação de inteligência artificial. Cidade inteligente, governo, retail, transportes e etc. Tem muita coisa legal sendo desenvolvida. E por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso agora? 58% das empresas dizem que vão fazer alguma coisa com inteligência artificial. Só que 12% de fato começou fazendo. Sabe qual é um dos motivos que nos faz mais? Falta gente. Aqui no Brasil, a gente está com um problema sério de falta de gente para trabalhar com inteligência artificial. É impressionante. Cada cliente que eu vou, cada cliente que eu converso, é a mesma história. Eu tenho vaga aberta e não tem gente. Então, para quem está estudando, para quem está querendo aprender uma área nova, é para ontem, galera. É para ontem estudar essas coisas. E fica a dica. Vou deixar um site da Intel que tem tudo para vocês aprenderem e Udemy. melhor coisa que eu descobri na vida, cursos em português, um melhor que o outro, a preço de uma cerveja artesanal. Dessas que a gente toma quatro, cinco na noite e ainda sai achando ruim. Aqui só uma ideia rápida das diferenças, os approachs de inteligência artificial. basicamente são esses três. Lógico que esse assunto é muito mais complexo que isso, mas para ajudar a vocês começarem a encontrar informação na internet. O primeiro deles são ligados ao cognitive reasoning, que basicamente é quando você detecta similaridades e anomalias. Você tem um dataset gigantesco, mas ele se auto-explica. Você consegue olhar para aquele conjunto de dados e ter uma ideia do que está acontecendo ali. e você consegue fazer atualização em tempo real. Então com isso a gente consegue, por exemplo, fazer detecção de fraude, detecção de defeitos, manutenção preventiva, porque é um conjunto de dados que o ser humano consegue olhar aquilo e analisar. Depois a gente tem uma segunda abordagem que é machine learning. São dados mais complexos, mas você ainda consegue fazer engenharia reversa para descobrir o que está acontecendo. Um exemplo legal disso é as engines de recomendação. Quem aqui tem Kindle? Quem aqui tem Netflix? Quem consegue parar de assistir série no Netflix? O que acontece no Netflix? Você acabou de assistir uma série, o que aquela desgrama faz? Te mostra outra que tem tudo a ver com o que você estava vendo. Aí você acabou aquela, mostra outra, mostra outra, você não vai parar nunca mais. Mesma coisa para Kindle. Você acabou de ler um livro, eu há uns tempos atrás resolvi ler livro sobre a máfia. Falei, vou ler um. Eu li oito. E comprei mais dois que eu não consegui ler. Porque você não consegue mais parar. Isso é machine learning. Ele vai aprendendo o teu padrão, ele compara o teu padrão com o padrão de pessoas parecida com você e faz essas sugestões. A gente entra em loja como a Amazon. Eu nunca esqueço, há uns anos atrás eu fui fazer uma compra na Amazon, um brinquedo para o meu filho. E na hora que eu acabei de fazer o brinquedo, veio a sugestão, você vai precisar de pilha. E essa pilha recarregável está barata em promoção. Eu comprei na hora e eu não tinha nem lembrado. Eu ia chegar no Brasil e gastar uma baita grana comprando pilha, que o brinquedo chupa a pilha, que é uma desgraça. Mas foi o Mind In, de recomendação que fez isso. Então, é o tipo de aplicação que a gente consegue trabalhar. E aqui a gente tem o Deep Learning, que é a parte mais complexa. Normalmente são problemas que você tem muita dificuldade se você tentar fazer a engenharia reversa dele. Os dados têm um dataset gigantesco e bem complexo e você precisa de altíssima precisão com o resultado do que você vai fazer. Então, um exemplo disso, reconhecimento de imagem, de fala, processamento de linguagem natural e detecção de padrões. A gente hoje só tem Alexa, Siri, a tecnologia de voz do Google por conta desse aprendizado gigantesco. Quando a gente tira uma foto, põe no Facebook, o Facebook automaticamente reconhece você e todo mundo que está em volta que é teu amigo, é essa tecnologia. Um exemplo da diferença de Machine Learning para Deep Learning, aquilo que eu disse sobre engenharia reversa, se eu quiser fazer o reconhecimento dessa pessoa, a gente consegue, olhando para ela assim, falar, bom, se eu medir a distância entre os olhos, a altura entre a linha dos olhos e a boca, o formato do rosto, a posição da boca, eu consigo mais ou menos achar quem é quem. Então, o que eu faço? Eu vou pegar todos esses dados que eu consigo imaginar que vão me ser úteis, vou usar algoritmos de classificação, SVM, Randall Forest, Navy Bias e por aí vai e vou fazer a identificação da pessoa. O problema é a precisão. O tempo que eu vou levar para apurar esse meu algoritmo, o tempo que eu vou levar para fazer os ajustes e principalmente o trabalho que eu vou ter para ter controle em cima dessa imagem. Eu vi muito projeto de visão computacional recente que dentro do laboratório funciona lindo. Na hora que você vai na rua quebra tudo porque a iluminação é outra, tem sombra, a câmera não está exatamente na mesma posição, a pessoa quando entra na loja não olha para a câmera, está de lado, já deu oclusão no rosto, eu já não consigo medir onde é que está o olho e por aí vai. Então, para isso, existe um segundo da classe de algoritmo que esse é baseado em deep learning. Que de forma bem chucra e resumindo, eu pego 400 fotos desse cara, jogo ele numa rede neural complexa e densa e ele vai aprender que esse cara é essa pessoa. E eu faço isso para todo mundo que eu quero reconhecer. Eu, nas últimas semanas, andei estudando diversos algoritmos e fazendo a comparação e é muito interessante vocês verem como a tecnologia de deep learning evoluiu. É exatamente isso que o Facebook usa, se não me engano, chama Open Face, a tecnologia deles. Tem um paper sobre isso, tem bastante implementação de software livre e código aberto, vale a pena dar uma olhada. Mas, basicamente, o que você aprendeu nos últimos tempos? Isso aqui é a gente ensinar um computador a reconhecer um rosto. Isso aqui é ensinar o computador a aprender sozinho. E é impressionante quando ele aprende sozinho como é que ele faz a detecção. Então, ele não vai usar medidas, ele vai usar uma série de outras coisas lá e aí existem algoritmos e algoritmos em cima disso. Essa é a diferença. Então, quando vocês escutarem deep learning, machine learning, tenham isso em mente. Se eu estou falando em deep learning, eu estou falando em ter um dataset grande de dados, eu tenho que classificar e tabular aquelas informações, eu vou ter um esforço computacional grande para fazer o cálculo disso. Aqui está um exemplo de como é que a gente faz duas coisas para deep learning. O primeiro delas é treinamento, que é exatamente esse processo. Eu pego fotos de seres humanos, bicicletas e morangos. pego 600 fotos de cada um para treinamento e 200 de teste para cada um. Eu monto a minha topologia de rede e boto esse treco para processar. Ele processa, pronto, cheguei no final, agora testa. Na hora que eu vou testar, ele vai pegar a foto de uma bicicleta e vai falar, ei, foi um morango. Errou. Eu tenho que rebalancear a rede e tenho que fazer algum ajuste para aumentar a precisão. Ah, qual que é a precisão ideal? depende do que você está projetando. Se eu estou projetando uma rede neural para fazer cálculo de dose de quimioterapia para um paciente que está em uma situação grave ou fazer cálculo de antibiótico, com certeza a minha precisão vai ter que ser 99,99999999999999999999. Agora, se é defeito de uma peça que eu tenho que processar em 3 milissegundos, de repente, uma precisão de 80% já está ótimo, porque o olho humano não chega nem perto disso. Então, tudo depende da aplicação. A partir do momento que o meu modelo está treinado e está montado, eu parto para a segunda parte dele, que é a chamada inferência. A inferência é a aplicação final do modelo, ou seja, é o que eu vou fazer na ponta. Eu tenho a foto, eu processo e eu digo o que é. Por que eu estou explicando esses conceitos? Isso aqui é feito na borda, isso vai ser feito em edge device, isso aqui é trabalho para data center. imagina se eu tivesse que contar quantas pessoas estão aqui, eu tiver que tirar a foto do rosto de cada um de vocês, mandar cada foto do rosto para um data center, para ele processar cada foto, falar é uma pessoa mesmo e contar quantas tinham. Qual vai ser meu tráfego de dados? Vai ser enorme. Do outro lado, se eu colocar isso numa plaquinha desse tamanho que está embutida dentro da câmera aqui, eu tiro a foto quanto, quanto são e eu mando um inteiro. Tem 150 pessoas. Olha a redução de dados que é aquele volume que eu falei anteriormente. Aqui só para vocês terem uma ideia, a minha acurácia, a precisão do meu algoritmo, ele varia de acordo com o dataset que eu tenho. Então se eu quero muita precisão, eu vou precisar processar muito dado. Se a minha precisão pode ser mais baixa, eu consigo isso com um processamento menor. Ah, mas será que a gente já está num nível legal de tecnologia? Isso aqui foi um caso específico de uma implementação, esse aqui de reconhecimento de imagem, aqui está o percentual de eficiência do olho humano e aqui está o percentual de eficiência do computador. O computador consegue identificar pessoas com maior eficiência do que o humano. E aqui, para comandos de linguagem natural. esse é o estado que a gente está hoje e olha de quando a gente partiu, 2010, era 30%, hoje já está melhor que o olho humano. Então em 8, 9 anos, e aqui com linguagem natural foi um pouco mais, mas a gente hoje em alguns casos já consegue fazer com que os computadores sejam melhores que os seres humanos para fazer esse tipo de análise e interpretação. Pô, Jomar, o mundo vai acabar, a inteligência artificial vai... as pessoas não vão poder trabalhar, a gente que trabalha com TI vai ficar tudo desempregado. Isso aqui é um projeto real que a Intel participou, esse aqui é o ciclo de desenvolvimento do projeto e olha que interessante, quando foi fazer, quando foi desenvolver a solução de inteligência artificial, 75% do tempo, 70% do tempo é trabalho humano. 30% do tempo foi de fato computador processando, mas escolher o dataset, etiquetar os dados, aumentar esses dados, fazer experimentações com topologia, ainda tem uma parte humana, eu ponho o computador para trabalhar, eu vou fazer ajuste fino, depois eu tenho que documentar o que eu fiz e continuar com o desenvolvimento de projeto. Então, projeto de inteligência artificial não é o que as pessoas pensam, que é pegar um baita de um servidor, um diretório cheio de foto, rezar um pai nosso, next, next, finish e foi. Não é. É muito trabalho humano. Para vocês terem uma ideia, o trabalho de etiquetar dado é enorme. Eu vou ter que fazer um dataset de morango, malandro, você vai ter que arrumar muita foto de, vai chegar uma hora que você não vai mais aguentar ver morango na sua frente. Você vai ficar o dia inteiro sentado na frente do computador num editor gráfico, recortando morango e colando e gravando morango 1. Aí o seu chefe fala, olha, para 500 morangos, tá? Vocês estão rindo, né? O dia que vocês estiverem no morango 25, vocês vão lembrar de mim. Tá certo? Aí vocês vão falar, pô, vou fazer uma rede neural para identificar o morango nessa porcaria aqui e gravar para mim. Tá? Que é exatamente o que eu estou fazendo com o rosto agora. Então, é um trabalho extremamente braçal fazer grande parte dos projetos de inteligência artificial. Por isso que é importante as pessoas começarem a estudar isso sério. Isso aqui é uma visão geral do que a Intel tem de tecnologia para a inteligência artificial especificamente. Então, começa aqui embaixo em chip, em silício. A gente passa por uma série de bibliotecas que a Intel desenvolveu. Inclusive, para quem trabalha com Python, alguém trabalha com Python aí? Quem trabalha com Python tem uma dica legal para caramba. Existe uma Intel Distribution for Python que é um binário de Python da Intel. Tem para Mac, para Linux, para Windows. É do jeito que o brasileiro adora, de grátis. Está certo? E aí, como é que funciona? Eu tenho um projeto. Eu estou rodando em uma máquina Intel, eu estou com o meu Python tradicional. Eu vou lá no Conda, instalo o Python da Intel. Dependendo do que eu estou fazendo, eu chego a ter um ganho de performance de 75%, sem trocar uma mísera linha do meu código. Ah, que bruxaria é essa? Por quê? A gente usou todas essas bibliotecas e mais uma série de outras da Intel para simplesmente o Python olhar para o computador e falar, opa, aqui que eu tenho para jantar hoje, tem 4 cores, tem um Hyper Thread que eu posso usar, tem um limite X de Thread que eu posso lascar, eu tenho tanto de memória, etc. ele vai tirar o maior desempenho possível da tua máquina. O OpenVINO que eu vou mostrar faz isso. Com base nessas bibliotecas, a gente desenvolve e otimiza uma série de frameworks que já existem, para quem trabalha com Python, por exemplo, o NumPy, Scikit-Learn, Pandas, que são para inteligência artificial, já estão otimizados. Com base nisso, existem ainda alguns toolkits específicos que a Intel desenvolve e distribui o OpenVINO que eu vou mostrar hoje e em cima disso diversas soluções de arquitetura e de plataforma. Então, por que a inteligência artificial está acontecendo e a gente está podendo fazer as coisas? Porque a Intel trabalhou tudo isso aqui sem ninguém ver, ou sem ninguém saber, ou sem ninguém entender. Por isso que você pega o Python hoje e consegue rodar um Scikit-Learn tirando o suco de uma máquina, porque teve muito trabalho de otimização por trás disso. O OpenVINO é uma tecnologia que a gente lançou em março do ano passado, se não me falo a memória, ele já está na quinta versão, a sexta versão está para sair daqui mais algumas semanas e ele é uma switch, um toolkit para você trabalhar com inferência, portanto, ele não faz treinamento, inferência de rede neural usando visão computacional. Por que a gente chama de toolkit? Porque ele não é um software, ele é um conjunto. Lá dentro tem Python otimizado, tem OpenCV otimizado, tem uma série de outras bibliotecas e ele vai trabalhar e te permitir implementar uma série de coisas muito interessantes. Esse aqui é basicamente o ciclo de desenvolvimento usando o OpenVINO, então eu treino o meu modelo de inteligência artificial usando os principais frameworks, TensorFlow, Café, MXNet, ONNX, eu pego a minha topologia de rede que foi gerada e treinada em data center para isso, detalhe, existem versões otimizadas para Intel de cada um desses caras, a gente trabalha muito nesse lado, você pega o teu modelo de rede neural, você passa por uma ferramenta que chama Model Optimizer que vai fazer uma série de adaptações para esse modelo, depois existe uma biblioteca para inferência que você faz a sua aplicação, usa essa biblioteca de inferência e olha o que ela vai fazer que interessante, ela vai trabalhar com um negócio chamado computação heterogênea, uma base de código fonte em C ou Python, você consegue executar esse código numa CPU, numa GPU da Intel, a Intel tem GPU? Tem, todo mundo que tem um computador tem uma placa dentro da Intel, muita gente usa o computador em aplicação comercial sem monitor conectado e a GPU está lá fazendo nada, é impressionante e eu vou mostrar para vocês o que uma GPU é capaz de processar, os FPDAs e os aceleradores, tá, então, por que que eu falei lá no começo que até na Campus Party do ano passado que eu ia mostrar a ficção científica? Porque para eu poder mostrar o que eu vou mostrar aqui em cinco minutos para vocês, eu teria que ter escrito quatro bases de código distintas, duas delas em C, duas delas poderiam até ser em Python, eu teria que ter usado umas quatro ou cinco bibliotecas diferentes da Intel para poder fazer otimização, hoje eu escrevo um código em Python em C e escolho que no cliente A vai processar na CPU, no cliente B na GPU, no cliente D vai ser no FPGA, no cliente X eu vou misturar as quatro coisas para ter performance máxima e melhor consumo de energia, então é isso que o OpenVINO permite que a gente faça e além disso você ainda consegue estender o código que ele gera se você precisar. Então essa é a ideia básica dele, a gente faz a nossa aplicação, ele tem uma API comum na camada de inferência e ele usa todos os plugins que eu mostrei ali de acordo com o hardware que eu estou executando. O que é importante na hora de escolher o hardware? Isso é extremamente importante, eu sempre tenho que calcular qual vai ser o meu trade-off, o meu balanço entre poder de processamento e consumo de energia e performance, preço e flexibilidade e portabilidade do meu software. Esse gráfico ajuda bastante, aqui a gente tem de um lado a flexibilidade computacional, ou seja, para que esse hardware serve para eu computar qualquer coisa ou para alguma coisa específica e ali a eficiência energética. Como eu mostrei para vocês o meu vídeo que está aqui no meu bolso, ele consome um watt, ele está aqui em cima, só que ele foi feito específico para fazer inferência de rede neural em vídeo, não dá para eu tocar uma música nele, não dá para eu exibir um gráfico como uma GPU. Então, esse é sempre o trade-off que vocês têm que ter em mente na hora que vão trabalhar e é nessa escala que está aqui. Falar é fácil, vamos ver o treco funcionando, que o demônio da demo não me pegue agora, hein, galera. eu deixei os scripts prontinhos aqui, eu vou mostrar primeiro um algoritmo de detecção de face, isso aqui faz tudo parte do OpenVINO, é só baixar o OpenVINO, é gratuito, baixou o cara, compilou os exemplos e rodou, vocês vão mostrar isso para qualquer um. Estão vendo a minha cara gorda aqui? Tá, o que ele está fazendo? Ele está detectando o meu rosto, ali em cima ele está detectando que eu sou homem e ele está dando a minha idade aproximada. Ah, a sua idade está errada, sim, está errada, porque tem um ângulo certo da câmera para ele poder pegar a idade certa, agora ele não erra por muito não. Tá? Aqui são duas redes neurais, eu estou rodando as duas redes neurais dentro da CPU. Deixa eu abrir um outro console, para mostrar para vocês o que está acontecendo debaixo do capô. Aqui estão meus cores. Primeira coisa legal, essa máquina aqui não é um super canhão, não. Isso aqui é um Ultrabook, isso é uma máquina de sexta geração, o processador dele já é uma máquina com certa idade, o OpenVINO é de sexta geração para frente, que ele suporta. E esse aqui é um computador que foi feito para ser leve, a bateria durar o dia inteiro e a gente conseguir fazer trabalho do dia a dia. Eu estou fazendo inferência de vídeo nele e aqui ele está dando 54 frames por segundo para a detecção da face e 40 frames por segundo para fazer o analítico da face, ou seja, detectar o gênero e a minha idade. Esse mesmo código eu vou rodar agora dentro da GPU. Percebe aqui, a CPU está suando para processar. Então imagina que dentro desse computador eu quero pegar essa informação, processar ela, tem mais sistema rodando. Eu não posso deixar a CPU nesse gargalo que ela está, certo? Então o que eu posso fazer com esse mesmo código que eu tinha? Eu vou rodar ele agora na GPU. Está aqui. 57 frames por segundo para detectar o analítico do rosto e 56 para fazer análise de CPU. Análise da detecção da face. Dependendo do hardware que você utilizar, a GPU vai processar mais rápido. Dependendo do hardware que você utilizar, a CPU vai processar muito mais rápido. Então essa é a flexibilidade. Eu tenho um código, no cliente A eu vou usar um mini PC, um Nuke ou um Gateway de IoT da Intel que vai ficar espetado no teto. Então ali eu vou balancear o processamento neural mais para a GPU do que para a CPU. A mesma solução no outro cliente vai ficar no servidorzinho lendo 20 câmeras que estão conectadas, 10 câmeras que estão conectadas via Wi-Fi. Ali eu posso fazer o escalonamento do processamento diferente sem alterar o meu código fonte. Essa que é a parte legal do OpenVINO. Então de novo, a rede está rodando. Vê que o processador está menos sobrecarregado. Ainda tem um overhead aqui porque eu estou desenhando o vídeo. Numa aplicação no mundo real eu não precisaria desenhar o vídeo. Eu transformo o dado em informação e eu transmito só a informação que eu coletei. A título de curiosidade eu vou botar a VPU agora para funcionar aqui. Obrigado. 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 Vocês viram ali no código que ele carrega o plugin? Está aqui processando na VPU. Aqui eu só estou processando uma rede. Essa versão da Miriade ele consegue processar só uma rede e não duas. E eu estou fazendo a inferência aqui a 16 frames por segundo. Ah, mas 16 frames por segundo é muito menos que a CPU. Pois é. Eu estou gastando um watt. Olha a CPU aqui. Livrezinha para eu rodar qualquer outra coisa. Pô, se eu tenho um caixa eletrônico que tem 10 anos aquele hardware eu não vou conseguir processar a imagem que o João Mar falou da câmera dele de vídeo. Tem uma USB sobrando? Espeta a VPU e joga para dentro dela. O teu hardware está funcionando e a tua solução está funcionando. Por que eu estou alertando vocês dessas coisas, gente? A maior parte das demandas para projetos de visão computacional e inteligência artificial está caindo no colo hoje de quem trabalha com IoT. E essa demanda ela não está vindo das áreas de engenharia normalmente. Essa demanda vem do CIO da empresa que vai para Nova York e vai na loja da Amazon Go. E ele pega os produtos e põe dentro da sacola e sai e aquela merda processou tudo e pagou tudo. aí ele vai ler na internet o que que é e vê que é visão computacional. Aí ele vai chegar na área de desenvolvimento de engenharia e fala eu não quero saber o nome do santo mas eu quero ver o milagre. É isso aqui que eu quero que vocês usem agora na fábrica. E aí normalmente dentro das áreas de desenvolvimento quem faz projeto louco que ninguém faz é os loucos que trabalham com IoT. Então em todas as empresas que eu vi acontecendo nascendo projetos complicados de inteligência artificial caiu no colo de quem trabalhava com IoT. Isso foi real mesmo e foi até engraçado que eu resolvi trazer um dos treinamentos que eu fiz no Brasil algumas vezes dessa tecnologia exatamente num treinamento de IoT que eu estava fazendo e eu comentei de visão computacional tinha 50 pessoas na sala os 50 levantaram a mão pelo amor de Deus estão me cobrando um negócio desse. então essa demanda está vindo cada vez mais forte aqui eu tenho o código rodando então na minha na minha VPUzinha. Agora eu vou mostrar uma última demo aqui que eu gosto bastante aqui eu vou usar a CPU e a GPU de novo isso aqui é um i5 de 3, 4 anos atrás bom olha que legal eu estou fazendo aqui agora eu estou identificando um rosto eu estou identificando o gênero eu estou identificando a idade eu estou identificando o sentimento da pessoa estou feliz estou bravo estou surpreso está vendo escrevendo ali em cima e essas 3 setinhas estão mostrando para onde eu estou olhando isso aqui numa webcam instalada na vitrine de uma loja no final do dia te fala quantas pessoas passaram na frente da vitrine qual foi o horário que passou o maior número de pessoas qual foi o horário que passou mais homem mais mulher qual a faixa etária das pessoas em cada horário o que é que elas olharam na vitrine e qual foi a reação delas quanto custa isso para um dono de loja detalhe isso aí eu processo num hardware que está junto da câmera eu não vou mandar foto de ninguém para lugar nenhum eu vou transformar a imagem em informação e eu vou transformar isso numa mensagem de texto quem trabalha com o MQTT aqui aí eu vou pegar e mandar uma mensagem de MQTT para um servidor para um broker e daí o MQTT espalha para todo mundo não importa se é meu se eu estou usando a AWS se eu estou usando o Azure se eu estou usando tecnologia Watson qualquer outra coisa eu consigo processar essa informação transformar dado aí eu pergunto para vocês dá para pegar esses dados que eu falei usando sensor? não dá então esse tipo de tecnologia surgiu essa tecnologia surgiu em março do ano passado na Campus Party do ano passado isso aqui que vocês estão vendo era ficção científica dava para rodar isso? dava mas eu ia precisar de um servidorzinho no mínimo com um monte de biblioteca e muito código complicado em si isso aqui por acaso está em C mas já tem uma versão de Python que não tem 40 linhas de código para fazer tudo isso bom para finalizar existem algumas implementações de referência no site da Intel eu vou distribuir disponibilizar depois a apresentação para a organização não sei se vocês vão publicar em algum canto se não eu vou botar no meu slide share quem quiser me seguir em rede social é o Homem Bit é fácil de me encontrar e eu vou colocar lá esses slides para vocês ficarem com as referências isso aqui é uma demo que a primeira coisa que é legal é software aberto você instala o Open Vino em 45 minutos você baixa e bota tudo isso para rodar e o que esse cara faz é um sistema de controle de acesso com base de reconhecimento facial um rosto passou na frente da câmera ele fala eu não conheço você vai lá cadastra o nome dessa pessoa você fala que tipo de acesso ela tem e a partir do momento que ela passar na frente ele te dá ali se ela tem acesso ou não ou dispara um alarme ou faz qualquer outra coisa é uma aplicação pronta se vocês quiserem mostrar isso para alguém para o chefe para o amigo é só baixar lá e instalar rapidinho de botar para rodar é impressionante o resultado e o legal é código aberto você pode customizar tudo a interface gráfica as mensagens traduzir para português integrar com a raspberry que você tem lá para acender uma luz abrir uma porta e etc e olha o que é legal disso por que esse louco estava falando de IoT o tempo inteiro e veio falar de visão computacional é uma solução de visão computacional e inteligência artificial mas a arquitetura que está por trás é um projeto de IoT eu tenho aqui um gateway de IoT com uma câmera espetada a inferência está rodando dentro desse gateway eu identifico um rosto transformo a imagem num identificador numérico transmito isso via MQTT para quem não conhece MQTT é um protocolo que você trafega pacotes na ordem de kilobytes eu pego uma imagem de megabytes de informação eu transformo ela numa mensagem de 1K e eu transfiro essa mensagem de 1K para um servidor de internet para um broker de MQTT esse broker vai falar com uma aplicação que vai olhar numa base de dados e falar opa, essa pessoa que está passando é o Jomar o Jomar tem acesso nível tal pode destravar a porta para ele manda uma mensagem MQTT de volta o gateway vai e aciona a trava da porta eu entro na sala ou o contrário eu não sei quem é essa pessoa ela não devia estar aí ele ao invés de destravar a porta ele aciona um alarme manda um e-mail para a segurança e etc existem outras implementações de referência dentro do site da Intel tem uma que é muito legal que é controle de acesso em área proibida basicamente você pega uma câmera aponta para uma área desenha um quadrado e fala aqui ninguém pode passar na hora que um cidadão pisou lá dentro ele dispara um milhão de alarme um outro que tem lá verificação de equipamento de segurança olha o custo disso para uma empresa que todo mundo que acessa determinada área tem que estar com equipamento de segurança hoje como é que funciona fica com segurança numa salinha quente olhando 30 câmeras vendo quem está com o capacete e quem está sem qual que é a chance disso dar certo você põe um computador para fazer na hora que o cara passa ele detecta que está sem ele pode tirar uma foto do rosto da pessoa passar nessa base de reconhecimento de imagem descobrir quem que é o cara mandar um alerta para a segurança mandar a foto do indivíduo para o chefe dele falando fulano passou tal hora tal dia em tal lugar sem o capacete dele e acabou a conversa então é só exemplo de aplicação existem diversas no site e aqui está um exemplo do que a gente fez com uma empresa brasileira chamada Rubox ele já esteve na Campus Par há um tempo atrás é o Paulo ele é um de um grupo de desenvolvedores que a gente tem um programa chamado Inter Innovator que a gente fica muito próximo de gente que faz coisa muito avançada e muito diferente no mundo e aqui no Brasil tem um grupo que está detonando lá fora esses caras desenvolveram uma tecnologia que você consegue controlar através de reconhecimento de gestos você controla uma cadeira de roda isso para quem tem tetraplegia eu não preciso nem falar o valor que tem desenvolveu essa tecnologia no Brasil ele está usando Open Vino por conta do Open Vino ele foi capaz de terminar o projeto e ter uma performance sensacional o projeto foi tão legal que a gente levou ele para mostrar na CES agora em janeiro nos Estados Unidos simplesmente rodou o mundo inteiro isso aqui foi um apanhado de notícias que eu peguei ontem tem da Reuters tem do Gizmodo isso aqui é uma propaganda deles sobre a CES e hoje de manhã eu acordei estava vindo para cá fui olhar no Twitter saiu uma matéria sobre eles no Mashable é uma startup aqui de São Paulo de meia dúzia de pessoas que teve ideia de resolver um problema que aparentemente não dava para ser resolvido com tecnologia então fica aí inspiração para vocês a tecnologia está aberta o trabalho que eu tenho feito no Brasil e na América Latina nos últimos anos é trazer as tecnologias da Intel para cá no mesmo minuto que elas são disponibilizadas para qualquer outro país do mundo então essa brincadeira que a gente tinha no passado de que levava 10 anos para a tecnologia chegar no Brasil acabou saiu lá está disponível aqui o que é importante é a gente ir lá e aproveitar a oportunidade porque não tem mais essa desculpa de que mas a gente não consegue porque demora para ter acesso vocês estão vendo aqui é um computador de 2, 3 anos de uso com uma tecnologia de software com uma câmera webcam genérica para você fazer bate-papo no Skype e vocês viram o que eu consegui mostrar tá bom? para quem quiser começar a trabalhar com inteligência artificial a gente tem esse site na Intel chamado AI Academy tem muito recurso para quem quer aprender o conteúdo que está lá foi desenvolvido pelos melhores professores de universidades de inteligência artificial do mundo bem legal para você acessar para quem quiser desenvolver tem todas as informações que eu falei aqui disponíveis para quem quiser dar aula tem material de sala de aula pronto é pegar aquilo e estudar aquilo e o material está pronto para você dar aula e uma área específica para compartilhar projetos aqui tem mais alguns links para quem quiser saber mais então a distribuição da Intel do OpenVINO está lá em cima o OpenVINO é Open Source está dentro desse site aqui 01.org o repositório dele é o repositório do OpenCV que é uma tecnologia que nasceu na Intel também aqui o link para as implementações de referência e para quem quiser estudar o OpenVINO aqui tem um roteirinho receitinha de bolo em 4 ou 5 horas vocês fazendo todas as lições que estão aqui vocês vão aprender desde como é gerar e treinar um modelo de rede neural até fazer tudo isso que eu acabei de mostrar usando o OpenVINO tá código aberto fácil de entender com um monte de explicação e com um monte de fórum e gente para ajudar por trás tá bom para terminar que o tempo acabou eu queria deixar vocês com essa frase do Robert Noice que foi o fundador da Intel e que ela explica bastante porque a Intel está onde está é um negócio que eu gosto bastante não deixa que a história te atropele vá lá fora e faça alguma coisa maravilhosa é só isso que a gente tem que fazer todo mundo aqui tem inteligência criatividade igual a do brasileiro nenhum país do mundo tem é só pegar a tecnologia se apropriar disso vão lá fora e vamos resolver os problemas do mundo gente tem um monte de gringo um monte de gente de fora olhando aqui o Brasil vendo um mercado gigantesco para vender software e a gente está aqui dentro sentado de braço cruzado está na hora da gente começar a se mexer beleza obrigado aplausos 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 aplausos